Terça-feira mais a live é de perguntas e respostas então se você é mulher tem síndrome de ovário policístico ou endometriose e tem como objetivo engravidar sonha em ser mãe fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que você vai poder tirar as suas dúvidas sobre como a nutrição pode te ajudar a ter uma vida mais saudável e a realizar o seu sonho de forma natural e sem medicamentos para quem está chegando hoje é a primeira live muito prazer meu nome é carol faria eu sou nutricionista formada também educação física embora eu não atue e não gosto muito sou coach de emagrecimento e tenho sou portadora da sop há 19 anos há três anos lido profissionalmente com a síndrome do ovário policístico ajudando mulheres portadoras da sop a se verem livres dos sintomas e das consequências de uma síndrome do ovário policístico não tratada de forma natural e sem medicamentos é um prazer muito grande ter você comigo aqui essa noite hoje à noite e aproveita já pra anotar aí que toda terça e quinta às 9 horas da noite pontualmente a gente tem um encontro marcado aqui no meu instagram pra gente falar sobre síndrome do ovário policístico pra gente falar sobre fertilidade para a gente falar sobre alimentação nutrição e tudo mais aí que vocês me pedem para falar ao vivo combinado tem alguém aqui que está me assistindo pela primeira vez se tiver por favor coloque aqui nos comentários enquanto eu domo os meus cabelos coloca um eu aqui nos comentários para eu saber que você é nova por aqui e se você não é nova se você já está comigo faz tempo meu muito obrigado aí pela confiança e também pela credibilidade né de reservar sempre aí duas ou três horinhas por semana para você ficar aqui comigo ea gente poder te ajudar com o seu tratamento certo gente hoje a live de perguntas e respostas e para quem não está entendendo nada porque essa live normalmente é no domingo hoje é o último dia para você entrar no grupo de oferta do programa ser mãe então como tinha muita gente fazendo perguntas lá tinha muita gente querendo saber sobre o programa e eram dúvidas que provavelmente pode interessar também para outras pessoas eu resolvi fazer uma live de perguntas e respostas sobre o programa ser mãe e sobre o impacto da alimentação e da nutrição na vida da tentante vamos falar de tentantes com síndrome do ovário policístico e vamos falar também de tentantes com endometriose ou algum outro tipo de problema de saúde que pode estar interferindo ou impactando negativamente na fertilidade da mulher e aí gostam desse tema quem aqui é tentante coloca coraçãozinho aqui na tela para mim para eu saber que você é uma mulher tentante é uma mulher que precisa que quer que deseja engravidar aí no curto talvez no médio prazo gente saber se a live é de interesse aí da maior parte das pessoas enquanto isso eu vou abrindo as nossas carinhas aqui de perguntas se você tiver alguma pergunta sobre o programa ser mãe você pode deixar aqui na caixinha que eu vou responder ao vivo tá bom gente na caixinha não nos comentários por favor porque eu não tenho coordenação motor e psicológica talvez para falar e ler a pergunta e dá na resposta ao mesmo tempo então eu sempre fico muito focada aqui em responder ou passar o conteúdo né que eu tenho que passar e a Ana Vitória fica aí no nos comentários fica aí no chat com vocês para tirar o restante das dúvidas né para tirar as dúvidas que de repente surgem aqui nos comentários mas se você quer que eu responda a tua dúvida ao vivo deixa na caixinha de perguntas que tá aberta aí na live para você combinado e por falar nisso gente cadê a Ana Vitória alguém acorda menina aí que tá aí louquinho ali para tirar um cochilinho essa hora da noite por favor Ana Vitória cadê você gente enquanto na Vitória não aparece vou falar aqui de uma curiosidade para vocês que talvez seja importante vocês sabiam que a síndrome do ovário palicístico acomete cerca de 20 por cento das mulheres em idade fértil 20 por cento das mulheres em idade reprodutiva são acometidas por síndrome do ovário palicístico só que dessas 20 por cento só metade são diagnosticadas ou seja só metade das mulheres portadoras da SOP tem o diagnóstico de síndrome do ovário palicístico somente metade das mulheres com a patologia sabem que são portadoras e isso é extremamente sério porque uma síndrome do ovário palicístico quando não tratada ou seja quando ela não tem atenção que ela precisa quando a pessoa não segue a dieta que é necessária quando a pessoa não busca os médicos e os profissionais necessários para o tratamento essa pessoa tem tendência tem pré-disposição a desenvolver um monte de outras doenças problemas cardiovasculares diabetes síndrome do pânico depressão a gente tem muita doença que pode vir a acontecer quando a pessoa tem SOP e não trata adequadamente e esses 20 por cento de mulheres em idade reprodutiva representam quase 100 milhões de casos em todo o mundo então a gente é muita gente né eu conheço dezenas e centenas de pessoas com síndrome do ovário palicístico mas você que não trabalha com SOP como eu trabalho conhece pelo menos duas outras mulheres que também são portadoras da SOP então eu quero pedir um favor para você que está aí me assistindo tá vendo esse aviãozinho aqui embaixo clicando nele você manda esse vídeo você manda essa live ao vivo para as pessoas que estão aí na sua lista para suas amigas para suas conhecidas para suas parentes e aí você me ajuda a chegar em mais pessoas você me ajuda a levar informação de qualidade para mais mulheres com SOP e você ajuda a sua amiga a sua colega ou a sua parente que talvez esteja sofrendo com os sintomas da síndrome do ovário palicístico né que sintomas são esses quando que a gente pode começar a desconfiar que a portadora da SOP caída de cabelo acne excesso de pelos aumento de gordura no abdômen ser gordinho ter sobrepeso obesidade acomete aí de 60 a 70 por cento das portadoras mais 30 por cento das mulheres com SOP são magras mas as mulheres magras costumam se incomodar também com aumento de gordura no abdômen aquela pochetinha que né insiste em ficar ali aquela barriguinha estufada que parece uma barriguinha de grávida esse é um sintoma muito comum de síndrome do ovário palicístico principalmente quando associada à resistência à insulina outro sintoma comum insônia variações de humor muitas mulheres com SOP sofrem de depressão síndrome do pânico e crises de ansiedade existem vários sintomas do nosso dia a dia que às vezes a gente não relaciona com a SOP como por exemplo muito cansaço e vontade de doce ou vontade de carboidratos carboidratos doces ou salgados não faz tanta diferença assim mas aquela fissura por uma sobremesa por um bolo por um chocolate ou aquela dependência do pão da massa da lasanha do macarrão gente isso tudo pode ser em decorrência pode ser por conta por causa da síndrome do ovário palicítico e as suas consequências no nosso metabolismo então imagina só o sofrimento de uma pessoa que se acha a última pessoa de energia do mundo né se acha preguiçosa fica se culpando por não ter vontade de fazer as coisas fica ali se culpando por não ter energia para fazer as coisas que ela gostaria de fazer muitas vezes é julgada pelos seus parceiros é julgada pelos seus familiares e até pelos seus colegas de trabalho é chamada de preguiçosa e essa pessoa não sabe que esse sentimento que ela tem esse cansaço essa fadiga crônica tá relacionada com a síndrome do ovário policístico porque essa pessoa talvez tenha sido diagnosticada com ovário policístico quando era lá começo de adolescência e aí ao longo dos anos a gente esquece que tem SOP a gente esquece que é uma patologia que não tem cura que é uma síndrome que a gente vai levar para sempre e muitas muitas mulheres com SOP não tem acesso à informação de qualidade muitas mulheres com SOP que foram diagnosticadas como portadoras de ovário policístico quando era começo de adolescente né quando tava ali no começo da fase adulta ou até no início da adolescência foi recomendada se usar anticoncepcional anticoncepcional usou anticoncepcional por anos 10 anos 12 anos 15 anos e aí só lembra do ovário policístico quando ela para o anticoncepcional para poder engravidar ela só lembra que ela tem ovário policístico e ela descobre que não é só o ovário policístico é a síndrome do ovário policístico quando ela já tá na fase adulta quando ela já é uma mulher madura quando ela já tá tentando há anos engravidar isso gente é muito sério causa uma dor realmente muito grande na pessoa não dor física mas dor emocional desespero e a gente pode tentar evitar isso a gente pode amenizar esse sentimento então já que a Ana Vitória não apareceu clica aqui nesse aviãozinho manda essa live para quem você conhece e me ajuda a levar essa informação para quem tá precisando para quem não está sabendo sobre o programa ser mãe hoje nos meus stories eu divulguei três prints de grávidas do programa ser mãe da turma 1 o programa ser mãe é um curso novo tá é um curso gente é um programa né e ele começou a ser cair de um mês e meio dois meses mais ou menos a primeira primeira turma dele e nessa primeira turma que começou ao mês um mês e meio a gente tem sete grávidas a gente são sete gravidinhas numa turma aí de 140 pessoas mais ou menos 130 eu acho 140 é o PCS não sei se a Ana Vitória entrar aqui eu peço para confirmar mas tem poucas pessoas e o programa ser mãe vai abrir inscrições novas para uma segunda turma essa semana só que só sabe como funciona o programa só sabe as informações da oferta e principalmente só vai ter acesso a um desconto exclusivo incrível e que nunca mais vai ser visto nem revisto quem estiver no grupo VIP do WhatsApp esse grupo gente fecha hoje então só tenho até hoje as 23 e 59 para você entrar no grupo depois disso ninguém mais entra e aí só quem tiver lá no grupo vai ter acesso a oferta incrível que eu preparei e muita gente que tá nos grupos tem dúvidas né então a live de hoje também serve para tirar dúvidas sobre esse programa sobre como vai funcionar o programa ser mãe o que é o programa ser mãe e o que ele pode fazer para o seu tratamento acontecer de uma forma mais tranquila mais fácil mais prazerosa e você talvez ter até mais resultado a primeira pergunta é no grupo tem psicólogo e personal igual programa de combate a sop tem tenho dois parceiros muito fortes comigo no programa ser mãe que é o Luiz nosso personal meu marido proprietário do instagram saúde da mulher arroba cantinho da nutre e ele participa do grupo 100% do tempo então ele tá lá para tirar suas dúvidas para falar sobre as atividades que vão ajudar no seu tratamento atividades que são melhores para o seu objetivo analisando aí se seu objetivo é só perder peso se seu objetivo também é só fertilidade se você já tem peso saudável ou não enfim Olá Karine uma das gravidinhas de hoje a K a K é do programa de combate não a K é do ser mãe né gente foi tanta grávida hoje que eu já nem sei mais quem que tá em qual grupo ali teve grávida do programa de combate a sop da turma 5 teve grávida do ser mãe teve grávida do outro grupo de programa de combate a sop do desafio então gente é grávida de tudo quanto é canto me rodeando assim então desculpa atacar mas eu já sei que você é do grupo ser mãe até porque você tá indicando aqui dizendo que ele é perfeito e dentro do grupo além do personal a gente também tem o Rui que é um psicólogo super amigo meu que já fez live aqui comigo que é especialista em ansiedade né e que vai ajudar muito vocês nessa questão da ansiedade do período de tentante né quem é a tentante aqui que não se considera ansiosa quero ver quem atira a primeira pedra e coloca aqui nos comentários eu quero ver quem é a tentante que não se considera ansiosa é muito raro ter uma tentante no grupo do ser mãe ou de qualquer outro grupo de fertilidade que não se considera ansiosa porque a gente é um momento da vida muito importante para a vida da mulher e é óbvio que isso gera ansiedade né a ideânia já radicalizou aqui eu sou mega ansiosa e gente a ansiedade hoje é o mal do século né ansiedade hoje faz a gente perder um bocado de oportunidades legais ansiedade hoje faz a gente não viver o presente a gente se preocupa demais com o que tá lá no futuro e esquece de viver o que a gente tá vivendo nesse momento então o ruim principalmente assim o ruim ele é importante em todos os meus grupos né em todos os grupos que ele participa ele faz diferença mas no programa ser mãe eu considero que a participação do ruim que é o psicólogo gente é fundamental porque é o grupo que a gente espera realmente ter mais ansiedade e essa ansiedade pode atrapalhar demais as suas chances de você engravidar você tendo SOP você tendo endometriose ou você não tendo nada a ansiedade pode estar dificultando você a engravidar e o ruim vai te ajudar com isso lá no programa ser mãe tá então os dois profissionais sim estão presentes no grupo que vai começar a próxima semana quanto tempo de acesso gente o grupo ele dura três meses tá é o tempo que você fica comigo no WhatsApp para você tirar suas dúvidas para você ter mais contato comigo no dia a dia mas o tempo de acesso aos conteúdos é por um ano então a partir da data de inscrição que vai ser na quinta-feira você tem um ano para assistir todas as aulas quantas vezes você quiser porque que isso é importante porque são muitas aulas algumas aulas mais curtinhas mais curtinhas outras aulas mais demoradas mas são muitas aulas porque a gente fala de muita coisa no programa ser mãe e durante um ano você pode acessar aquela aula que você mais precisa ou que você mais gosta quantas vezes você quiser tem gente que faz o curso várias vezes no período de um ano e sempre quando você repete as aulas você descobre algo novo você se atenta a algum detalhe que você não tinha reparado que você não tinha prestado atenção então é por isso que eu deixo a duração do acesso mais tempo do que a duração do programa até porque a gente em três meses muita coisa pode acontecer né alguém pode ter algum tipo de sei lá algum tipo de desconforto não seria a palavra mas algum imprevisto alguma mudança de rotina algum problema relacionado né a tempo e aí de repente não consegue acompanhar ali o módulo da semana fica tranquila você vai ter um ano para acessar certo? quantas pessoas estão no grupo? a Isa perguntou aqui no chat Isa, eu costumo abrir grupos de até 50 pessoas tá? mas o grupo ser mãe que é o da primeira turma até por ser a primeira turma eu abri mais vagas e foi uma experiência legal foi uma experiência boa o grupo tá motivado a gente tem muita interação durante o dia as meninas tiram muitas dúvidas bacanas compartilham receitas então eu ainda estou pensando quantas vagas eu vou abrir para essa segunda turma mas via de regra a resposta oficial são 50 tá? então não é muita vaga para vocês terem ideia 50 vagas é o mesmo número de vagas que eu abro semanalmente no grupo de 30 dias que é o grupo de desafios e essa semana a gente encerrou as vagas no domingo de manhã tá? teve semanas de eu encerrar as vagas na sexta então 50 vagas é muito pouco para o tamanho da minha audiência né? e para o tamanho das pessoas né? do grupo de pessoas que estão ali interessadas no produto então é por isso que tem que ficar esperta porque as vagas podem se encerrar antes do previsto tá? quais as formas de pagamento? você pode pagar no cartão de crédito parceloninha até 12 vezes se você quiser seu canal está escrito errado explica isso aí para mim o que você quis dizer com isso? eu não sei nem falar o seu nome gente vamos lá cartão de crédito em até 12 vezes tá? pode pagar no boleto à vista pode pagar no paypal e aí pelo paypal se eu não me engano também permite parcelamento porque afinal de contas tem que ter um cartão atrelado ali pode pagar por depósito ou por transferência e existe uma intermediadora financeira nisso tá? você não paga para mim direto para mim não você faz a compra pelo site da Hotmart que é um site de transações financeiras 100% confiável tá? então fica despreocupada porque ninguém vai ficar com o número do seu cartão com a senha do seu cartão nada disso você nem coloca a senha na verdade é como uma compra online comum e o site da Hotmart é 100% confiável eu vendo os meus produtos os meus cursos e os meus serviços pela Hotmart já há mais de dois anos e eu já fiz já comprei vários cursos por eles também 100% confiável sem problema nenhum tá? e aí você pode escolher dentre essas formas de pagamento é que você mais se interessa ou mais se adequa posso participar? tenho endometriose pode qual que é gente? a única restrição né? quem são as pessoas que podem participar do programa Ser Mãe? mulheres que queiram engravidar ponto você pode ser portadora da SOP você pode ser portadora da endometriose você pode ter trompas obstruídas você pode não ter nada mas estar com dificuldade de engravidar já pelo tempo que você tá tentando todos esses assuntos vão ser abordados no programa Ser Mãe inclusive eu falo sobre fertilidade masculina sobre a fertilidade do parceiro tá? então o homem eu não recomendo que o homem se inscreva tá? porque homens não aderem muito a esse tipo de programa se não tiver uma mulher lá atrás cobrando ele e tal né? dando um jeitinho ali mas eles também vão acabar tendo aí benefícios porque você vai assistir aula e com certeza vai passar pra ele né? os aprendizados e existem aulas sobre né? a fertilidade masculina que ele também vai poder assistir que ele também vai poder se interar e vai poder participar tá? quem tem parceiro aí e tá tentando engravidar precisa cuidar da saúde dele também afinal de contas não somos só nós né? as responsáveis por fazer um bebê vir ao mundo então é importante envolver o teu parceiro envolver o teu marido namorado noivo enfim quem for aí o pai da futura criança nesse projeto tão importante pros dois tá bom? mais uma participante do ser mãe aqui que é a Ideânia super indicando aí conta aí Ideânia o que que você acha do grupo? como que tem sido pra você participar dessa primeira turma? tenho certeza que as pessoas querem saber outra dúvida que eu recebo muito qual a diferença do ser mãe para os 30 dias? gente todas as diferenças 30 dias contra SOPE qualquer grupo de desafios tá? de 30 dias ele tem como objetivo ser o teu primeiro passo no seu tratamento ele é o primeiro passo quando você começa a ter informações sobre o que é a patologia que você tem então o que é a SOPE o que é a endometriose né? as causas das as razões do excesso de peso enfim depende do grupo que você entrar hoje eu não tenho mais nenhum grupo de desafio além do de SOPE mas antes existia essa diferença então a primeira coisa 30 dias contra SOPE é o primeiro passo tá? pra você descobrir o que é a SOPE quais são as formas de tratamento pra você entender os exames necessários que o seu médico deve pedir pra você ter um diagnóstico correto da síndrome pra você entender quais são os suplementos e fitoterápicos que podem te ajudar no tratamento e discutir isso com o teu médico com a tua nutri ou com o profissional que tá te acompanhando e são só 30 dias e o 30 dias ele é um grupo com 30 desafios desafios que vão te ajudar em que? a melhorar a autoestima desafios que vão te ajudar a você ter mais autonomia alimentar desafios que vão te ajudar a conseguir ter melhores escolhas alimentares enfim são desafios que vão te colocar numa mudança né? vão te colocar pra agir rumo a uma melhora dos seus hábitos alimentares a Thaynó a Thaynó a Thaynó a Thayonara tá aqui gente Thayonara foi mais uma das minhas gravidinhas de hoje né Thay? eu não sei se eu posso contar bom já contei né? desculpa se eu não puder contar mas acho que ninguém aqui te conhece né? bom é grupo ser mãe grupo ser mãe gente não é só 30 dias são 90 dias comigo no WhatsApp então a gente já triplica o tempo de contato que você tem comigo a gente já triplica o tempo de contato que você tem com uma profissional mais né? os outros profissionais que estão no grupo pra tirar as dúvidas pra pedir ajuda com as dificuldades pra falar da sua rotina pra falar do seu dia a dia e tudo mais e no grupo ser mãe não sou só eu nutricionista os 30 dias contra a SOP sou só eu atuo sozinha no momento hoje no ser mãe a gente tem mais dois profissionais que é o personal e o psicólogo isso faz toda a diferença né? no tratamento quem tá lá sabe e a Thay que acabou de liberar aí a informação de que ela é mais uma das gravidinhas do programa pode confirmar essa informação né Thay? outra diferença do grupo ser mãe pros 30 dias contra a SOP os 30 dias contra a SOP são 30 desafios ponto ele acontece no WhatsApp e só isso no programa ser mãe além do contato no WhatsApp além dos dois profissionais que também estão lá pra tirar suas dúvidas além dos desafios que a gente também trabalha escolhas alimentares comportamento autoestima e tudo mais você ainda tem módulos de aulas pra você assistir quando você quiser e quantas vezes você quiser e essas aulas elas ficam disponíveis na Hotmart pra você ter acesso sempre que você desejar por um ano então a proposta do ser mãe é dar conhecimento fazer as aulas pra que vocês aprendam sobre o impacto das nossas escolhas no dia a dia no processo da gravidez no processo das tentativas em ser mãe e transforme isso em pequenas ações no seu dia a dia então você aprende nas aulas e coloca em prática no grupo tá? então essa é a principal acho que a principal diferença de todos entre o programa ser mãe e os 30 dias eu sempre falo que o programa ser mãe ele é o passo seguinte pra quem já fez os 30 dias né? pra quem não fez ainda os 30 dias não tem problema começar pelo ser mãe porque ele vai acabar também né? se sobrepondo ali ao desafio de 30 dias mas quem já fez o desafio já passou por esse processo já teve mais conhecimento já aprendeu pra caramba vai aprender ainda mais no programa ser mãe só que de uma forma mais focada na questão da fertilidade tá? e não do tratamento da SOP não do controle dos sintomas da SOP como é nos 30 dias a pergunta que todo mundo quer saber né? qual é o valor? gente o valor do programa ser mãe hoje é 997 reais só que eu vou fazer uma oferta incrível imperdível que eu nunca mais vou fazer na vida pra quem estiver no grupo VIP do WhatsApp no grupo da oferta então quem estiver nesse grupo vai poder se inscrever pagando muito menos que esse valor atual de 997 depois que for feita as inscrições do pessoal que tá no grupo de oferta se sobrar vaga que eu acho muito difícil ele vai ser aberto ao público geral né? pessoas que não estavam lá no grupo só que aí o valor vai ser o valor normal tá? então pra participar da oferta pra conseguir se inscrever a um custo menor tem que estar no grupo VIP do WhatsApp e como que você faz pra entrar nesse grupo? você pode ir lá nos meus stories e ver qual foi a tela né? que eu falei do grupo pra você arrastar pra cima e tal eu vou deixar mais uma tela dessa agora à noite tá? porque eu acho que a que eu fiz ontem à noite ou já saiu ou vai sair e aí você pode arrastar pra cima e você vai estar no grupo ou então você me manda uma mensagem inbox no particular e eu te falo qual é o link certo? muita gente falando parabéns pra Thay né? super merece sou restante Dani, acho que é tentante né? e tem o SOP qual seria o grupo mais indicado? gente, é tentante é o programa ser mãe tá? independente se é SOP se é endometriose se não é problema de saúde nenhum questão de fertilidade pra ajudar vocês a melhorar a fertilidade é o programa ser mãe sem sombra de dúvida porque é maior porque é mais longo porque é mais completo porque envolve mudanças né? em outros aspectos da nossa vida além do aspecto nutricional e porque tem a assistência e a participação de dois outros profissionais o psicólogo e o personal tá? perguntinha fácil de responder qual o melhor profissional indicado para detectar a SOP? não é o tema da live de hoje mas eu vou falar tá gente? o diagnóstico da SOP ele é feito por exclusão e pra você ter esse diagnóstico você precisa fazer alguns exames e aí o melhor médico pra solicitar esses exames fazer análise diagnosticar e te informar seria o endócrino tá? como muita gente pensa né? a SOP não é uma doença ginecológica não é uma doença do seu útero do seu ovário é uma patologia hormonal então o melhor profissional é o endocrinologista certo? Oi Nutri eu tenho SOP descobri há um ano e meio e desde então eu tento engravidar e não consigo Anitta vem pro grupo ser mãe que você quase que com certeza porque eu não sou Deus não posso prometer você vai conseguir engravidar e você vai descobrir principalmente o porquê talvez você não tenha engravidado até hoje tá bom? e é claro gente vai ser um prazer enorme eu poder ajudar nisso né? gente eu fico muito feliz mas muito feliz quando alguém engravida eu acho que eu fico mais feliz que a pessoa quase pergunta pras meninas hoje gente era cada mensagem que eu recebia que eu parecia que eu ia ter um troço meu marido chegou pra mim agora a noite e falou assim Carol você tá transtornada eu falei assim é claro que eu tô transtornada são seis grávidas cinco grávidas em um dia aí apareceu a sexta grávida aí eu fiquei transtornada mesmo entendeu? aí ele falou Carol você é louca você é maluca tava pulando no meio da academia mas é porque eu fico realmente muito feliz e gente é uma honra poder participar né? desse sonho de vocês porque de alguma forma eu me sinto participativa aí não sou eu a fazer o neném mas é como se fosse eu até faço questão de visitar os nenéns que eu ponho no mundo gente então eu realmente participo eu realmente gosto muito e pra mim realmente é é enfim é incrível poder fazer parte disso tá bom? Oi eu tenho endometriose e trompas obstruídas as duas tem como mudar isso aos 40 anos? dá e sempre tem é claro que só a nutrição dificilmente vai te trazer um resultado satisfatório e vai te fazer engravidar mas com o acompanhamento e auxílio também do seu médico a nutrição vai ser parte fundamental desse tratamento então sim tem jeito e o primeiro passo é você não desistir o primeiro passo é você acreditar que é possível e é você ir em busca dos seus sonhos porque eu tenho certeza que vai valer a pena e eu sei que você também sabe disso certo? gente é isso acabaram aqui as perguntas sobre o grupo deixa eu ver acho que não tenho mais nenhuma pergunta aqui tem muita pergunta sobre sintomas né? sobre aqui ó tem o hipotiroidismo esse curso tem hipotiroidismo e SOP esse curso vai me ajudar? Mari, se você for tentante sim agora se você não quer engravidar assim não digo agora mas se você não tem planejamento de engravidar no curto ou médio prazo ele não é o melhor programa pra você tá? o melhor programa é o programa de combate a SOP que vai lidar exclusivamente com os sintomas e o tratamento desses sintomas agora se o seu sonho é engravidar se você é tentante se você sonha em ser mãe com certeza ele vai poder te ajudar tá? principalmente no que envolve ali as alterações da SOP certo? lembrando que de forma natural e sem medicamentos ela tá ali ao vivo ai que legal quer sim? então ele com certeza vai poder te ajudar e com certeza vai ser um diferencial no seu tratamento tá bom? tive uma ectópica pra quem não sabe gente é uma gravidez na trompa tá? há um ano e tenho SOP tem alguma chance ainda de engravidar? claro que tem babi você tem uma trompa e dois ovários e um útero então você tem tudo que você precisa pra você engravidar dia desses eu publiquei aqui nos meus stories eu não sei se vocês viram mas tá no meu destaque chamado positivos um depoimento de uma pessoa que me agradecia justamente porque ela tinha tido uma gestação ectópica tinha retirado uma das trompas e ela tinha síndrome de ovário policístico com um ovário nos dois nos dois aliás com cistos nos dois ovários e ela achava impossível ela engravidar participou de um dos programas e conseguiu o positivo então gente claro que pode você não é estéreo tá? você não é infértil você tem uma patologia que merece tratamento e a partir do momento que você trata você tem as mesmas chances de engravidar de qualquer outra mulher então tem chance e se você deixar eu te ajudar eu vou ter o maior prazer do mundo de fazer parte disso certo? toda mulher com SOP tem dificuldade pra engravidar? gente não tá? não é uma regra mas muitas tem e principalmente tem quem tem SOP não tratada ou seja quem tem as descompensações as alterações hormonais e não trata né? não cuida da alimentação não faz a dieta certinha não usa os suplementos fitoterápicos pro tratamento quem não trata de forma certa né? quem trata com anticoncepcional com glifage victose etc não tá tratando tá escondendo os sintomas então quem faz tratamento mesmo tem as mesmas chances de engravidar de qualquer outra mulher não portadora agora se tem SOP não tá tratada tem sintomas vai ser mais difícil engravidar pra maioria das mulheres tá? não é uma regra tem mulher que tem SOP tá acima do peso e engravida até com uma certa facilidade mas a gente não pode dizer que é a maior a maior parte dos casos tá? infelizmente né? mas é tudo uma questão de se tratar de conhecer saber sobre a patologia e tudo mais os procedimentos para quem não quer engravidar são diferentes dos procedimentos de quem quer? a Luciana falou provavelmente gente ela tá falando de tratamento né? não é que seja tratamento diferente tá Lu? é que no grupo ser mãe eu foco na fertilidade tanto que não é só pra quem tem SOP é pra quem tem outras patologias ou pra quem não tem patologia nenhuma e quer busca ali um tratamento mas eu diria que muda dependendo do foco né? as vezes a minha paciente ela não quer engravidar mas ela vai tratar pra quê? pra ela controlar a queda de cabelo acne excesso de peso excesso de gordura abdominal cansaço fadiga e tantos outros sintomas desagradáveis da SOP tratando isso e melhorando esses sintomas gente é meio que automático ela vai tá muito mais fértil né? é um processo natural é uma consequência do tratamento então acontece de mulheres que não queriam engravidar se descuidarem e acabarem engravidando tá? então não é que muda o comportamento mas é que o foco é outro eu acho que muda realmente tipo o direcionamento tá? boa noite Carol eu tenho SOP e vinha na minha cabeça pensando que tava tratando quando vi o seu Instagram ainda bem que você chegou no meu Insta né? ainda bem que agora você tem informação e que você sabe gente que os medicamentos não tratam né? eles só tão mascarando os sintomas e a gente merece um tratamento de verdade que é baseado no nosso estilo de vida na nossa alimentação nas nossas escolhas diárias certo? então gente é isso espero ter tirado todas as dúvidas de vocês sobre o programa Ser Mãe quem não tá no grupo ainda corre vai lá nos stories entra no grupo porque é só até hoje e amanhã vai ser revelado o valor da oferta revela o valor amanhã e as inscrições vão acontecer só na quinta-feira e aí se sobrar vaga o que eu acho difícil aí eu abro pro público em geral mas custando o valor normal do programa mesmo certo? gente obrigada por terem comparecido aqui na live de hoje mesmo com o jogo do Brasil né? mesmo com tudo rolando aí enfim obrigada pela presença anota aí que quinta-feira às 9 da noite a gente tem live e eu espero vocês aqui comigo certo? manda esse vídeo pra mulher que você conhece convida a mulher que você conhece a participar do grupo e me ajuda a levar realmente informação e tratamento de qualidade pra mais pessoas posso contar com vocês? quero muitos corações aqui na tela pra eu me despedir e pra gente também dar sorte pro Brasil né? não sou a melhor fã fã número 1 de jogo não mas quando é seleção jogando meu coração vibra mais alto de vocês também tenho certeza que é assim né? a pessoa odeia futebol mas quando é o Brasil jogando ela quer estar ali e quer canhar né? querendo ou não é a felicidade do brasileiro muitos corações então obrigada gente quero ver todo mundo aqui no programa ser mãe e quero realmente poder fazer a diferença na vida de vocês certo? beijo fiquem com Deus e até quinta-feira às 9 horas da noite tchau